Cara, você falou que tá errado. Porque eu tava vendo o negócio aqui, ó. Mas pra mim tava errado. Eu ia desvirar e ele ia gravar de cabeça pra baixo. Vai pelo centro ou por aqui? Pelo centro. Vou chegar. Vai dar a volta. Eu acho que a luzinha tá acesa, né? O telefone, né? É. Não, eu não tô vendo lá atrás. Eu acho que a luzinha tá aqui. O cara tem que estar rodando. O cara tem que estar rodando. E aqui é super perigoso. Porque o pessoal anda na calçada. O carro bota picão, às vezes. Olha a mulher. Olha o cara também, ó. Abrando porta, ó. Se eu viesse um carrozinho comigo, não dava pra fazer isso. O cara tá rodando o telefone. E aí O cara tá rodando. É melhor tem que bota pra lá. tá arriscado de chegar logo, freio aí, tá arriscado de chegar logo pra acertar um talão com 12 e ir lá buscar outra telecena, é que eu tenho umas R$ 6,00 é, uma sorte danada, arriscado de acertar um talão com 12 a porta, não tá vendo não, aí continuou, a gente faz pra mostrar, não adianta acha que tá em casa, no portal de casa ee 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 hmm Hmm...